Música Estimados membros do Conselho Consultivo do Ministério do Interior, em relação ao Serviço de Administração Criminal, entendemos propor a animação do novo oficial comissário, no caso, o comissário-chefe, ora impulsado, Arnaldo Manel Carlos, visto que se sentia a necessidade de imprimir uma nova dinâmica ao órgão, temos noção que não será uma tarefa fácil, mas pior do que isso é quando não se trabalha. Ao novo diretor-geral, um quadro com um currículo inegável, com larga experiência policial, de mando, de liderança e de direção do comando, esperamos que possa imprimir novas estratégias que contribuam para o controle da criminalidade, em colaboração com os demais órgãos, em concorso com a participação do cidadão, quem deve recair as medidas profiláticas, de sensibilização para que esses sejam os primeiros a primar por ações que possam evitar o crime, assim como criarem a cultura de denúncia e o espírito de partilha de informações de interesse policial. Não podemos permitir que pequenos grupos de cidadãos que não enverdaram por uma convivência sã e harmoniosa em sociedade tirem o sossego aos cidadãos de bem que contribuem para o crescimento do país. Estamos cientes que não existem soluções milagrosas para erradicar a criminalidade, mas devemos gizar planos que nos possibilitem diminuir as cifras criminosas e garantir a paz social que a nossa população muito merece. Termino felicitando todos quantos foram nomeados para o exercício de novas funções e desafios, apelando que não se envaideçam, nem tornem os órgãos ora nomeados e quando vão assumir como sendo propriedade individual. Nós existimos para servir ao cidadão, Por isso, os interesses do Estado devem sempre suplantar os interesses particulares.